Ora, boas pessoal, tudo bem? Aqui que fala para o Toy e como vocês podem ter reparado é o retorno aqui do Moroncraft aqui ao canal, Like a Boss e primeiramente quero agradecer aqui aos antigos construtores por terem construído aqui estas construções porque sem eles este servidor estava vazio, estava nu, por isso a eles um muito obrigado aos antigos construtores e vocês estão-me a perguntar para o Toy, por que é que o servidor ficou offline? Ficou offline por motivos pessoais e nada mais, mas agora voltou em força por causa também de alguns já recebi o pagamento da TGN e então achei bastante justo a minha parte se eu recebi dinheiro por causa das visualizações e do vosso apoio, do like e favorito também achei bastante justo a minha parte dar-vos algo para vos também entreter para também vos poderem comunicarem mais um pouco comigo e poderem vir aqui também poderem vir construir aqui neste servidor que é o Moroncraft, é bastante épico vocês vão-me perguntar quando é que vai voltar o servidor e o vídeo para sortear isso ainda não está nada previsto, mas em princípio no fim do mês, no fim do outro mês ainda não sabemos algo, isso depois vai ser tudo anunciado, vai ser tudo em condições por isso podem ficar descansados, exatamente, e vocês vão-me perguntar para o Toy, posso jogar com o jogo pirata ou o jogo original? Isto é assim, quem tem jogo original vai sempre poder jogar, quem tem jogo pirata vai poder jogar na mesma, quem tem jogo original bom para si, quem tem jogo pirata podem ficar descansados, vocês vão poder vir aqui construir se assim forem os sorteados, está certo pessoal, por isso não fiquem com medo se tem jogo pirata ou original toda a gente vai poder participar, aqui não há descensão entre o original e o pirata, por isso há vontade para poder participar aqui no sorteio, irei dizer num próximo vídeo aqui do Moroncraft e editar as próprias regras para poderem participar, está certo? Exato, bem, o que é que eu vou pedir a vocês é assim, eu não vou tolerar qualquer pessoas a grifarem as construções das outras pessoas, essas pessoas vão ser banidas logo imediatamente, exatamente, e mais uma coisa, vocês vão, ah o Protoi vai ficar construtores permanentes, afetivos, para sempre, como fiz no antigo CERVA, não vou cair nesse erro porque as pessoas empenhavam-se com amor e carinho e depois quando ficavam afetivas já não vinham cá ao CERVA só vinham cá de vez em quando por isso, nada é garantido, não, não vou fazer isso se eu gostar de uma pessoa, fica mais uma semana, se eu gostar dessa pessoa mais uma vez põe mais duas ou três semanas e assim consequentemente, se essa pessoa quando não puder vir construir por ordem pessoal ou quando já não gostar e tal, tira o salgado dessa pessoa e entra outra pessoa pessoal, por isso, fiquem atenção, nada é garantido aqui no servidor, aqui só os melhores e nada mais, está certo? Pronto, o que é que eu vou aqui falar? Ah, exatamente, vocês não vão poder utilizar, por exemplo, a lava ou o isqueiro porquê? Para proteger as vossas construções, eu já tive esse erro, pessoas que vinham para aqui construir destruir, destruir só os trabalhos das outras pessoas, por isso, quem vai poder utilizar isso são eu, o administrador ou o moderador, fora isso, se vocês quiserem alguma coisa, peçam-me a mim, peçam ao administrador que é o AMTUGA, vai ficar aí responsável pelos plugins e tudo mais, por isso, podem fazer construções e a gente vai aí sem problema nenhum, vamos aí pôr a lava ou tudo mais, ou lareiras, essas coisas, por isso, podem ficar descansados construam à vossa vontade e quando precisarem desses elementos, falem com a gente que a gente vai aí, está certo? E pronto, vamos lá ver aqui, ah, o que é? O que é que vocês vão me perguntar? Ah, Brotai, eu poderia construir aí ao cérebro, o que é que eu tenho que fazer? Exatamente, o que é que vocês têm que fazer? Isto é assim, isso vai ser por um sorteio, que eu vou dizer isso no próximo vídeo, e esse sorteio irá ter algumas metas, por exemplo, eu lanço hoje o vídeo e digo assim, olha, quando o vídeo atingir 500 likes, eu lanço o sorteio, o sorteio vai ser anunciado no Twitter, por isso, tomem na atenção, vai ser anunciado no Twitter eu não vou fazer vídeo nenhum a anunciar os vencedores, por isso, tomem na atenção pessoal, não vou fazer nenhum vídeo nenhum para não spammar aí o canal, só com vídeos de um minuto ou dois, por causa disso, por isso, os vencedores vão ser anunciados no Twitter e eu irei lançar um feed, que é uma notícia, que às vezes vocês veem e digam assim, olha, vídeo novo e tal, essas coisas todas a dizer que os sorteios já foram lançados, já foram anunciados no Twitter, por isso, tomem na atenção pessoal e vocês vão me perguntar, quantos sorteios irei fazer? Irei fazer um sorteio por semana, irei fazer dois sorteios por semana e fazer um sorteio por mês, isso é assim, tudo depende dos construtores, se eu tiver a gostar daqueles construtores daquela semana vou dar mais privilégios a essas pessoas, se elas merecem, assim o ficam lá, estão percebendo pessoal, por isso, pelo menos dois sorteios por semana dois sorteios por mês irei fazer, posso fazer um sorteio, dois sorteios por mês, três sorteios, quatro sorteios por aí em diante, está certo pessoal? e bem, agora vou passar aqui uma parte que eu tive primeiro a perguntar a alguns inscritos meus e todos acharam por bem que é o VIP, neste servidor vamos ter uma classe que é os VIPs, os VIPs tem o que? tem alguns direitos, tem estes direitos que são o que? é prioridade de acesso ao server, exatamente uma pessoa para ser o VIP tem que fazer um donativo, exatamente, tem que fazer um donativo para o Paypal o que é que vai servir este donativo? bem, como não sei se falei já ou não, o server vai voltar com 18 slots logo eu não tenho poder financeiro de aumentar os slots e o VIP vai ajudar a aumentar isso como? é isso que eu agora vou dizer, a pessoa faz um donativo, eu aumento os slots, mais pessoas são sorteadas mais pessoas podem vir construir, mais pessoas vão poder conhecer e tudo mais por isso as pessoas VIPs servem para aumentar os slots e essas pessoas VIPs vão ter alguns privilégios que eu vou aqui então anunciar para vocês, não precisam de entrar nos sorteios para entrar no server porque uma pessoa quando faz um donativo entra automaticamente, por isso a pessoa que faz um donativo não tem aquele problema de entrar no server, será que eu vou ganhar, será que eu vou ganhar exatamente, e o dinheiro é todo encaminhado para aumentar slots, por isso vocês vão ver o servidor vai com 18, mas conforme for os donativos vai aumentando o número de slots mais pessoas vão poder vir participar aqui no server e poder construir aqui no server está certo pessoal, exatamente, e então as pessoas VIPs que fizeram um donativo vão ficar no server durante um mês, exatamente, se fazer um donativo a dia 10, ah pois é, e fazer donativos é para o Paypal está certo pessoal, por isso a pessoa que quiser fazer um donativo ou manda uma mensagem pessoal pelo Youtube ou adiciona-me no Skype que vai ficar na descrição, só mesmo para o Paypal é que estou a aceitar agora os donativos, está certo, só para aumentar os slots e nada mais não é para consumo próprio, nada, nada, é só mesmo para aumentar os slots, para vocês virem poder aqui construir, está certo, pronto uma pessoa VIP consegue entrar sempre no server, isto é como, se o server tiver 20 slots, tiver 20 sorteados a pessoa VIP consegue entrar no server, mesmo que esteja cheio, o que é que ele faz? momentaneamente exclui uma pessoa que foi sorteada e o VIP consegue entrar, esse é um dos privilégios de ser VIP exatamente, esse é um dos privilégios de ser VIP, quando houver essa pessoa que foi excluída naquele momento quando houver uma slot, essa pessoa vai conseguir entrar outra vez na mesma, não fica excluída do server fica excluída do server momentaneamente para a pessoa VIP conseguir entrar se faz donativos, tem que ter alguns direitos pessoal, por isso não levam a mal essas partes se acontecer com vocês, não levem a mal, está certo? a pessoa VIP tem algum direito sobre os terrenos, sobre as pessoas sorteadas nada é certo, nada é lei, tudo há um consenso, mas ele tem 60% de hipótese contra um sorteado que só tem 40%, por isso tomem atenção a essas coisas pessoal mas o VIP também não tem, chega ali e quer aquele terreno, não, também não é bem assim temos aqui pessoas para a gente respeitar, e se queremos respeitar, temos que respeitar os outros, está certo pessoal? e as pessoas que fizeram donativos, se assim o bem entenderem, os créditos, essas pessoas vão ficar os nomes delas todos na descrição, porque estão a ajudar aqui o Morancraft, aumentar o número de slots e tudo mais e espero que vocês tenham gostado dessa parte, eu só consigo 18 slots, se as pessoas quiserem participar, quiserem ser VIPs tem os privilégios todos, e fica durante um mês, não precisa de sorteios, nem nada dessas coisas e é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostarem, por favor avaliem e muito obrigado por assistir a este vídeo, e vamos lá então levar outra vez o Morancraft ao melhor server aqui do YouTube, Like a Boss, Pima, tamo lá o Morangues, fui!